Oi gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Olha, no vídeo de hoje estou trazendo, olha que beleza, olha que lindo Aqui é uma peça de fraldinha, tem dois quilos aqui Vamos fazer shark Isso mesmo, vamos fazer um shark muito bom Olha, na descrição do vídeo já tem uma receita de como preparar um shark Aquele outro vai na geladeira o tempo todo Então fica aí até o final, eu vou te mostrar o passo a passo de como transformar essa carne aqui em um shark Hum, que é tudo de bom, num feijãozinho e numa macaxeira Muito bom, não pesca, viu? Então aqui eu vou colocar o sal Então aqui está a minha manta, está vendo? Aqui é fraldinha, tem dois quilos, tem uma camada de gordura É muito importante a gente utilizar com gordura Porque a gordura ela vai dar um toque todo especial na carne Aqui tem meio quilo de sal Mas não vamos usar nela toda aqui não Então aqui você coloca O sal Você pode colocar à vontade, viu? Vai deixar ela toda cobertinha de sal Aqui ó, passa nela toda, está vendo? E aqui vem pegando esse sal, ó Lembre sempre de você limpar a mão, viu? Bem limpa Eu lavo as minhas mãos, seco direitinho Daqui eu faço um álcool ainda Para a gente não estar trazendo nenhuma bactéria para a nossa carne Eu comprei essa carne ontem À tarde Quando eu vi ela no açougue, assim Essa daí dá uma charque Oh, que beleza Oh, maravilha E aí eu comprei Botei na geladeira A gente deixa ela na geladeira De um dia para o outro Para poder ela descoberta Você coloca na geladeira Numa vasilha Descoberta Para poder ela desidratar um pouco Pronto E aí no dia seguinte é que você vem fazer esse processo aqui Está muito linda essa fraldinha Pronto O que é que vamos fazer agora? Vamos cobrir A gente cobre essa vasilha aqui Deixar ela bem vedada Olha o tanto de sal que usamos nessa primeira etapa Está vendo? Depois de coberto Você deixa fora da geladeira Aí na sua cozinha Num lugar assim de sombra Não deixa exposto ao sol A temperatura alta não Viu? Pode ser até dentro do armário Forno desligado Em algum lugar Que fique friozinho Mas que não pode ser na geladeira Viu? Esse daqui não vai na geladeira não O que é que você vai fazer? Você vai deixar ela descansar por 48 horas São dois dias Viu? E aí voltamos aqui Para a gente fazer o segundo passo Pronto minha gente Aqui já passou os dois dias Olha Maravilha Quanto a salmura liberou Aí jogamos fora aqui Esta água A carne já está firme Vou só lavar aqui Vou só lavar aqui Esta vasilha Colocamos na vasilha novamente E vamos colocar mais uma camadinha de sal Você espalha por cima Não precisa colocar muito Não precisa colocar muito não Então passamos o sal assim Dos dois lados Não precisa ser muito Você bota muito sal Por mais que você escalde Ela continua salgada Então vamos usar pouco sal Isso não vai interferir em nada Na qualidade do nosso charque E aqui vamos cobrir E deixar mais dois dias descansando Fora da geladeira Pronto gente Aqui ó Já descansou mais dois dias Que totaliza Quatro dias No sal E aqui a gente vai retirar Desta vasilha Tirar a salmura E vamos secar Esta carne com papel toalha Vou colocar aqui Nesta bandeja E aqui a gente vai secar Ela todinha Tirar toda esta umidade Que está por fora Ela aqui já está bem desidratada Está bem durinha Esse modo de fazer Que a gente deixa dois dias no sal Troca aquela salmura Ou retira né A salmura E coloca um novo sal E deixa mais dois dias É melhor fazer com esta comada Mais grossa Quando é uma camada fina A gente faz do outro jeito Que está aí no primeiro vídeo Que a gente leva à geladeira Aqui agora a gente vai secar Com papel toalha Aqui agora eu vou dividir Ao meio Que é um pedaço grande E vocês vão observar Como ela está Olha que coisa linda Olha para isso Que maravilha A faca está Uma delícia de afiada Aqui agora a gente vai Passar Uma camada de sal Em volta dela Como se fosse empanar Essa camada assim Mais grossa Ela é ideal Para você fazer recheio Você cozinhar Desciar Rechear pastel Empadinha Muito bom A gente passa o sal Assim só para conservar Um pouquinho mais Por fora E evitar também De insetos Porque aqui a gente Vai pendurar ela Para dar uma selada Por fora Eu uso o sal rosa Como eu já falei Porque esse é o sal Que eu uso na minha cozinha Mas você pode usar O seu sal branco refinado E aqui eu vou usar O arame galvanizado Que é o arame que eu uso aqui Eu corto já os tamanhos certinhos Eu higienizo E penduro a minha carne ali No arame No varal Exposto ao sol Só para ele dar uma selada Por fora E aí já podemos guardar A nossa carne E utilizar também Pronto Passa o salzinho assim Em todas as brechinhas Como se fosse um talcozinho No neném Como se passa assim Todas as dobrinhas Pronto E agora vamos pendurar Ela ali Colocar aqui o arame Esse é o meu arame Ele não é fino É grossinho Já higienizei Sempre que vamos aqui Utilizar todo o material Tem que ser limpo Viu gente Para não contaminar Nossa carne Lava a mão Termina de lavar Seca direitinho Passa um álcool Da mesma forma É aqui o arame Tá lavado Sequinho A gente compra ali Na carne O material de construção Tá lá jogado Nem vai chegar E enfiar na carne Não temos que limpar Então aqui Agora eu vou pendurar Tem um local ali Que já está Pegando sol É uma delícia Esse charque Pronto Pronto gente Aqui ó O meu charque Já está pronto Deixo assim ó Dois dias no sol Ela vai desidratar Legal Ela fica bem sequinha Assim por fora Desidratada Ela já está Quem faz isso É o sal E aqui é só Para dar uma secada Assim por fora Dar uma selada E aí você já pode usar Da maneira que você quiser Amanhã eu coloco no sol Novamente Ó que maravilha Olha como ela já está linda E eu vou ficando por aqui Eu vou deixar aqui ó Na descrição O link De outros tipos de carne De todas as especiarias Que eu tenho preparadas aqui Eu vou deixar ali no canal Viu Se inscreva Ative o sininho Para você não perder nada E fique todos na paz do senhor Tchau